Próximo. Obrigado. Bom dia. Só tem gemes nessa cidade, hein? Mesmo troco ainda. Ih, errei. Errei. Eu dei um troco a mais, cara. Volta aqui, cara. Eu dei um troco a mais pro cara. Filha da mãe, cara. O cara me roubou, cara. Fala, galera. Rafa Binari. Chegamos a mais um vídeo de Bus Simulator 16 aqui no canal. Então, vambora, galera. Dando continuidade nos nossos objetivos aqui, como motorista e gerente de empresa de ônibus, nós teríamos que passar por todos os pontos disponíveis em três rotas diferentes, né? Nós já fizemos a primeira e a segunda, só falta a terceira, que é essa aqui, ó. A verde. Começa no subúrbio, sobe até o residencial e desce pro subúrbio novamente. Uma rota bem tranquila. O legal é que eu comprei ônibus novo. Tô com ônibus Mercedes agora. Vocês vão ver. Bem legal. Então, vambora, galera. Mais um dia de trabalho aqui como motorista de ônibus. Vamos pra pista trabalhar, galera. Fui! Então, vambora, galera. Vamos tomar nosso cafezinho matinal aqui. Também tô com o meu aqui, galera. E vamos ver esse ônibus novo da Mercedes aí, ó. O pratão tá parecendo um ligeirinho aqui de Curitiba, ó. Quem mora em Curitiba sabe do que eu tô falando. Ai, ai. Onde é que abre essa porta aqui? Aqui, ó. Porta da frente. Abre lá no limpador de para-brisa. Vê se pode. Sentar no banquinho. Vamos lá. Ah, cara. Faltou uma coisa, né, galera? Como é que eu vou trabalhar se eu não abro o portão? Não é controle remoto, não, cara. É tudo manual aqui na empresa. Eu faço tudo, cara. Eu chuto a bola. Eu cruzo o cabeceio. Faço gol. Vamos ligar aqui tudo. Ligando as luzes internas do ônibus. Aqui também na parte da frente. Não tá chovendo. Isso é bom. Vamos ligar o rádio. Vamos lembrar agora da chave que liga. Perfeito. Vamos fechar a porta. Portas funcionando. Portas funcionando. Beleza. Tudo ok, galera. Eu acho que não precisa da luz forte, né? Só uma luzinha básica. Acho que já dá interna. Ah, vou ligar. Deixa. Eu vou ligar. Melhor ligar a luz do ônibus do que dar uma batida ali na frente. E o cara não vê, né? Como o cara falou. Nosso primeiro dia de trabalho, ele comentou que era pra gente ligar a luz pra ser visto, né? Então, vamos ligar. Deixa bem devagar aqui. Vambora, galerinha. Primeiro dia de trabalho aqui. Fazia tempo que eu não dirigi um ônibus. Aquele vídeo que vocês viram já era bem antigo, né? Então, vamos relembrar de bastante coisa aqui, galera. Vamos lá. Vamos fazer tudo bem perfeito, tá? Vamos lá. Uma viagem simples. Quanto que você tá dando aí? Cinco pila. Dois e oitenta. Próximo. Obrigado. Obrigado. Boa viagem. Mais uma viagem simples. Dez pila. Então vai ser cinco. E oitenta. Opa. Ih, dei errado. Pensei que era cinco reais. Dei a mais pra ela. Caguei, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar aqui, então. Noventa. Cinco. Agora sim, dois e oitenta. Eu olhei rápido. Eu pensei que era cinco reais. Cinco centavos, cara. Beleza? Vambora. Então, galera. Vamos ler. Sai do B. Vai fechando as portas. Ah, já começou, já? Ah, começou uma porta emperrada no primeiro dia, cara. Que isso? Que isso, galera? Como é que eu vou fechar agora? No manual. Pera aí. Acho que é aqui, né? E agora? E agora? Beleza. Abre a porta pra mim agora. Eu acho que agora deu. Agora é só travar lá em cima. Aqui. Começamos bem, hein, cara? Começamos bem. Beleza? Foi? Tudo aberto já. Tudo certo. Freio ligado. Pisca, pisca pra cá. Beleza, galerinha. Vambora. Começamos bem aí. Mas o bom que acontece agora é que depois vai no embalo. Mas é legal assim, ó. O cara relembrando os comandos. Já chega assim, dando problema na porta. Aí é difícil. Ônibuzinho novo, né? Pra ser ônibus novo eu tô achando estranho, né, cara? Ah, ligar o limitador de velocidade aqui. Não tô afim de ter problema, não. Isso. Aí a gente não leva multa, né, galera? Nessa velocidade tem que ser. Vamos obedecer aí. Porque cada multinha, cara, é muito cara, tá? Então, batida, multa, atropelamento, então é pena de morte. Então não vale a pena a gente forçar muito. Fora que eles reclamam os passageiros. Então, quanto melhor for a tua viagem, mais estrelas e mais a tua reputação vai crescer, né? Mais rápido ela vai crescer, né? Vamos ver como é que tá a galera aí. Tá todo mundo bem. Pessoal sentadinho. Ninguém reclamando da temperatura. Ó, já tinha que tá chegando no próximo ponto, ó. O trânsito atrapalhou, ó. Vamos, cara. Vamos, vamos. Vai abrir. Vai, 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 vai. Pegar a direita aqui. Vamos lá na frente. Vim ficar lá no carro. Vamos acelerar e ver se a gente ganha um tempo aí. Ó, a gente tá atrasado 30 segundos, hein? Ixi. Mais parada aqui. Hoje tá com bastante trânsito, né, galera? E eu tô gravando esse vídeo na segunda, cedo aqui, galera. Oito e oito. Vem nos visitar. Ok. Eu te amo. Tchau, tchau. Para sinalizar, né, que os caras pedem. Um pouco tarde. Tá, porra. Fiz o possível, cara. Vamos, 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 vamos. Uma simples semanal, vai. 33, 40, então tem que dar 7 pra ela, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Posso ter uma viagem simples, por favor? Obrigado. É muito difícil a gente lembrar de todos os botões, sabe? Muda muito. O Euro e o América ainda estão parecidos. Mas, cara, é tanto jogo que eu jogo. Apesar de eu tentar colocar os controles bem parecidos, mesmo assim, às vezes é difícil. Eu tenho que deixar esse jogo um pouquinho mais parecido com os outros jogos. Freio de mão, luz, né? Eu vou ver se eu ajeito com calma. Mas ele é bem confuso, galera, para ajeitar os controles. Até desanima no começo. Mas depois vai tranquilo. Vamos parar aqui, mais um ponto. Ó, os caras reclamando, um pouco tarde. Uma viagem simples, imprimir. Estamos, estamos na luta aí. Pera aí. Aqui, foi. Próximo. Ó, só tem geme nessa cidade, hein? Mesmo troco ainda. Ih, errei. Errei. Eu dei a mais, cara. Dei a mais. Volta aqui, cara. Eu dei um troco a mais para o cara. O cara... Filha da mãe, cara. O cara me roubou, cara. Eu dei um troco a mais para o cara, mano. Ai, 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 ai. Vamos embora. Vai, vai ficar mais agora. Olha, o cara não estaria aí, velho. Devagar. Pô. Passou que passou. Eu com pisca entrando. Nem deu vez. Ai, perdi aí um real, cara. Um real não. Perdi vinte centavos aí nessa... Nessa roubalheira do cara ali. Ó, ó, ó. Isso que era preferencial, né? Beleza. Pessoal, hoje não está dando vez. Passando na frente. Nego roubando meu troco. Aqui. Aí. Aqui. Agora é... Sim? Sim. Eu estou sentindo. Um pouco. Saiu bastante gente, hein? Saiu bastante gente, hein? Posso ter um tíqueto, por favor? Eu estou desculpando. É uma viagem simples. Vamos, vamos, vamos. Simpupila. Vê se eu acerto agora. Beleza. Mais alguém? Não? Mas não? Não. Olha, deu-me encostado no meio fio ali galera. Vocês viram? Deu-me encostadinha no meio fio, hein? Imagina, com porta aberta? Uh, meu amigo, foi mal, hein? Rapaz, que perigo, velho. Pra mim, eu tinha apertado o botão, cara. Ah, perdi um pouquinho aí, hein? Ah, tá, porta bloqueada de novo, galera. Entendi. Eu sabia que eu tinha fechado, cara. Ai, ai, vamos lá. Ah, C pra levantar. Qual porta que travou agora? Puta, cara, eu comprei um óculos, um caminhão, um ônibus zoado, hein? É aqui, né? Se mexe aí. E agora? E agora? Ela tava bloqueando a porta, eu acho. Não era? Deixa eu ver. Ah, você tá de brincadeira. Tinha uma guria na porta travando a porta, velho. E eu ainda levo bronca dos caras porque eu tava com a porta travada. E se pode? Que maloqueira, cara. É aquelas que sentam na escadinha ali da descida, né? E se pode, cara. Tá acontecendo de tudo nessa viagem, hein, galera? Isso que eu queria fazer uma viagem bem tranquila com vocês hoje. Mas pelo jeito... Vamos lá. Vai abrir de novo. Então era só pedir pra mover ela, né? Só mandar um sai daqui que ela saia dali. Vamos, sem previsto. Vai. Fazer uma viagem bonita. Saindo geral. Beleza, mas ninguém vindo correndo. Não. Tem que ir pra esquerda ali, galera. Perigoso, hein? Vamos torcer que ninguém venha bater na gente. Fui, 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 fui. Deu, galera. E é isso aí, pessoal. Semaninha. Trabalho. Mais uma semana que se inicia. Final de semana com Fórmula 1. Foi muito bom, né, galera? O que vocês acharam da Fórmula 1, ué? Foi show, né? Botas mandando ver. Estão dizendo que ele queimou a largada. Tem gente dizendo que ele não queimou, né? Dizem que tem uns vídeos mostrando que a roda movimentou antes da largada. Eu não consegui ver isso durante a corrida no replay, né? Tem que dar uma estudada melhor se isso é real ou não, né? Parou, parou, parou. Na hora, hein? Chegamos agora na hora, galera. Estamos finalizando bonito aí a nossa viagem. Um sênior simples. Semana sênior simples aqui. 4026. Porra, não tem troco, cara? Agora, 4 e... 1, 2, 3... Foi. Pegou? Uma viagem simples. Ah, é semanal. Não tem 3. Vão ser 7 pila. Ah, de novo, cara. Eu botei pro lado, foi no 2. Eu queria botar no 1. Tô só perdendo troco hoje, galera. Que isso. Mas é bom, né? Pegar um dia assim, né? Que nem tudo dá certo, né, galera? Aí não fica tão monótono. Só não pode ter batido aqui. Só isso. Eu hoje perdi dinheiro. Porta do meu ônibus travou. Peguei uma maloqueirinha sentada na escada da entrada do ônibus. Né? Pra vocês verem quantas variáveis a gente teve hoje. Eu vou ficar aqui, cara. Não vai porque ele ia atrapassar agora, não. Foi, foi. Quase que atropelamos um pedestre agora ali, né? Tamo quase finalizando, galera. Eu acredito, né? A última vez eu falei que a gente tava quase finalizando. Demorou mais uns 10 minutos. Mas eu acho que tamo no terço final aí. No quarto final já da nossa viagem. Vamos lá, vamos lá. Olha de trânsito, galera. Olha de trânsito. Vamos, Rafa P. Vamos acertar bonito isso aí agora. Rake Street East. Beleza, na hora. Todo mundo elogiando. Posição perfeita. Ninguém? Ninguém, ninguém, ninguém. Vamos embora. Eu vou pegar um passeio regular. Uma simples semanal. 35, ele deu. 33, só dois pila. Próximo. Acho que é isso. Vê se não tem ninguém mais correndo lá fora. Não, não tem. Botar o pisca e dizer que a gente vai sair. Já tem bastante gente no ônibus, né? Ó, última parada, galera, como eu falei pra vocês, ó. Aí já vamos finalizar. É, dá vontade de acelerar mais, mas eu não vou acelerar porque senão eu levo uma multa, os caras reclamam. Vamos ficar nessa velocidade mesmo aqui. Agora pode, ó. Tá bem interessante vocês ligarem, então, o controle de velocidade pra não ter problema de multa. Parada final, só esperar a galera descer. Vamos ver se sai todo mundo. Beleza, todo mundo saiu. Dia de trabalho terminado. Agora podemos voltar pra nossa área aí. Vamos voltar com cuidado, né? Não ter problema. Vamos lá jogar frente lá no carro lá. Beleza. Você acabou de chegar no último ponto, por favor, volte pra terminar e dirigir. Bom, dá pra fazer o fim rápido, mas, cara, vamos entregar o ônibus, né, na garagem. É tão pertinho pra gente finalizar legal. Ó, 30 quilômetros. Dói, né, andar 30 quilômetros, né, cara? Pô, ó. Muito devagar. E aí? Preferencial, preferencial, preferencial. Olha o cara ali. Cuidado com os pedestres, galera. Os caras vêm mesmo, tá? Eles vêm em cima e pra você atropelar um não é difícil, cara. Bob e outro atropelando um pedestre aí. São bem bugados esses caras aí. E é isso aí, galera. Mais um dia de trabalho finalizado. Eu vou ver se eu já gravo mais um vídeo aí pra próxima. Que é muito gostoso esse joguinho. E agora que eu relembrei os botões, eu não quero esquecer de novo, né? Vamos lá. Só botar aqui na garagem. Vamos fechar tudo agora, ó. Parei. P. Desligamos o ônibus. Quem não tá desligando? Ah, o B desliga. Luz desligada. Tudo desligado. Tudo certinho. Só sair daqui. E acabou. E é isso aí, galera. Rafa Viver ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E logo, logo tá chegando mais buzz pra vocês. Sempre tentando trazer algo diferente pra vocês. Ó, o que que ele falou aí, ó. Ó, o pessoal tá feliz com o meu trabalho. Aí, vamos pro distrito da grana, ó. Beleza, galera. Acho que eles abriram mais uma área pra gente aí. Vamos ver. 18 cantos. Os impostos, né? 5 estrelas é o nosso trabalho. Nível 8. Porra. Gamos mais umas coisinhas e novos objetivos. Galerinha, então é isso aí. Eu vou parar por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Escreve aqui embaixo pra fortalecer, né? Se o vídeo não bate bem, galera, eu paro de trazer porque eu vejo que a galera não tá aceitando. Se vocês estiverem gostando, mesmo que eu tenha um público pequeno, fortalece o vídeo, tá? Deixa o like, compartilha, escreve aqui embaixo, tá? Dá aquela força que eu tô trazendo mais junto com a América e com o Euro pra vocês, beleza? Então, rapaz, vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Boa semana, hein? Fui.